Gravando o hino 270, deste mundo mais nada esperarei. Deste mundo mais nada esperarei, em Jesus salvação eu encontrei, nele sempre eu hei de confiar e de coração amar. É vaidade o que no mundo há, tudo em breve aqui esse fim dará. Viverei para sempre com Jesus, se andar em sua luz. Outro bem não procurarei, outro bem não encontrarei. Em Jesus, meu Senhor, sempre devo confiar. Pois quem pode me proteger, neste mundo enganador? Só Jesus, meu mestre e salvador, meu rei e eternal pastor. Música Neste mundo mais nada me seduz. Minha glória e riqueza é Jesus, receber eu desejo lá no céu. Tudo que me prometeu. Outro bem não procurarei, outro bem não encontrarei. Em Jesus, meu Senhor, sempre devo confiar. Pois quem pode me proteger, pois quem pode me proteger, neste mundo enganador? Só Jesus, meu mestre e salvador, meu rei e eternal pastor. Outro bem não procurarei, outro bem não encontrarei. Outro bem não procurarei, outro bem não procurarei. Em Jesus, meu Senhor, sempre devo confiar. Pois quem pode me proteger, pois quem pode me proteger, neste mundo enganador? Só Jesus, meu mestre e salvador, meu rei e eternal pastor. Este hino foi o hino 270, deste mundo mais nada esperarei. Deus abençoe.